A quarentena foi prorrogada até dia 10 de maio em todo o estado. São Paulo já registra 928 mortes pela Covid-19 e 12.792 casos. Em entrevista coletiva, o governador João Dória ressaltou que a medida vale para os 645 municípios paulistas. O objetivo é evitar o colapso do sistema de saúde. As UTIs e enfermarias dos hospitais públicos e privados estão recebendo um número maior de pacientes a cada dia e já temos alguns hospitais públicos à beira do seu limite. A atitude responsável do governo do estado de São Paulo é pela prorrogação desta quarentena para evitar o colapso no atendimento da saúde pública e na sequência da saúde privada no estado de São Paulo. São Paulo é o estado com maior número de mortes e casos confirmados do novo coronavírus no país. A taxa de isolamento se manteve em 50% de segunda a quarta-feira. O ideal para controlar a disseminação da doença, segundo o governador, é de 70%. Índice de isolamento social na capital de São Paulo e no interior ontem, dia 16 de abril, 49%. Caiu, portanto. Nós estamos atentos e, mais uma vez, pedimos a você que está em casa, você que mora no estado de São Paulo, toma liberdade até de me dirigir aos que não moram e que, eventualmente, estejam aqui nos assistindo e nos ouvindo, por favor, fiquem em casa por amor às suas vidas. Neste feriado prolongado, do 21 de abril, já que aqui em São Paulo nós decretamos o dia 20 como optativo, evidentemente excluindo todos os serviços essenciais, fique em casa, preserve a sua saúde e a saúde da sua família. Um navio que atracou no Porto de Santos tem um tripulante com a Covid-19. Foi ativado o plano de contingência pela Santos Port Authority para a saída do navio MM Saldanha do Armazém 31. Um dos tripulantes testou positivo para o coronavírus. A manobra foi confirmada. O navio, por determinação da Anvisa, ficará afundeado em quarentena. A Baixada Santista já soma 37 mortes causadas pela Covid-19 e outros 521 casos confirmados aguardam resultados e exames 1.900 suspeitos. O repórter Carlos Lopes tem mais informações para a gente. Boa noite, Carlos. Boa noite, Jamile. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Caderno Regional. Jamile voltou a subir o número de moradores internados em hospitais da região com sintomas de Covid-19. Até ontem eram 146. Hoje são 150. Já o número de pacientes em UTI teve um acréscimo de 7 pessoas. Por outro lado, nas últimas 24 horas houve redução nos casos suspeitos de 586 para 574. Essas pessoas, Jamile, aguardam o resultado dos exames laboratoriais para confirmação ou descarte da doença. E hoje foi confirmada em São Vicente a primeira morte causada por Covid-19. Vamos agora aos números atualizados das cidades da região metropolitana aqui da Baixada Santista. Até o momento, Santos registra 22 mortes. São 319 casos confirmados e 574 suspeitos. Em São Vicente, há uma morte confirmada. 24 casos confirmados e 173 suspeitos. Cubatão não tem morte confirmadas. Registra 22 casos confirmados. E, no momento, são 103 suspeitos. Em Guarujá, há duas mortes confirmadas. 22 casos confirmados de Covid-19 e 103 suspeitos. Em Bertioga, não há morte confirmada. A cidade tem um caso confirmado da doença e 42 suspeitos. Para a grande, registra 11 mortes confirmadas. 95 casos suspeitos e 538... Melhor, 95 casos confirmados e 538 suspeitos que estão aguardando aí o resultado de exames laboratoriais. Já em Mongaguá, uma morte foi confirmada, 3 casos confirmados e 27 suspeitos. Em Itanhaém, não há morte confirmada. A cidade tem 5 casos confirmados e 65 suspeitos. Peruíbe, também lá no litoral sul, não registra nenhuma morte. A cidade tem 11 casos confirmados e, no momento, 41 casos suspeitos de Covid-19. Jamile. Obrigada, Carlos. E um novo decreto flexibilizou as regras do isolamento social em Guarujá. O prefeito fez a última vistoria na base aérea onde vai funcionar um hospital de campanha para atender vítimas do coronavírus. O hospital já está quase pronto. Faltam chegar alguns equipamentos para que seja feita a montagem final. A expectativa é que entre em operação até o fim de abril. São 70 leitos, 20 de UTI. O hospital de campanha de Guarujá foi instalado no hangar da base aérea. O prefeito, Walter Suman, realizou uma vistoria nesta sexta-feira. Vale ressaltar que foi a última vez que a imprensa pôde visitar o local. Quando começar a funcionar, só vai ser permitida a entrada de profissionais de saúde e pacientes. O prefeito destacou que a unidade vai ser um importante reforço na estrutura montada no município para combater a pandemia. Tudo leva a crer que a primeira semana de maio seria bastante crítico para o nosso município. O município vizinho de Santos nos preocupa bastante a questão da transmissibilidade. Daí a nossa tem que ter uma sintonia muito grande porque somos irmãos siameses, cidades muito próximas. Sobre o comércio de Guarujá, o prefeito falou do decreto que libera a abertura das lojas. Nós elaboramos um segundo decreto publicado hoje que vai passar a vigorar a partir do dia 21 de abril, onde vários segmentos do comércio e de serviços estão liberados desde que cumpram as regras básicas de higiene pessoal, de higiene de ambiente, distanciamento de pessoas, de uso de máscaras, álcool gel, para que tudo seja feito de tal forma que não se transmita o vírus ou diminua muito essa chance e também que o comércio comece a ter uma atividade maior, ampla, porque o impacto na economia está sendo enorme e nós estamos que conviver com esse dilema. Combater o vírus e ao mesmo tempo flexibilizar a economia, permitindo que a atividade comercial, industrial, enfim, área de serviços e aos poucos atividade turística retorne à nossa cidade. A relação completa com o que vai voltar a funcionar na cidade, você confere no santaportal.com.br. E este sábado será de tempo bom e temperaturas amenas. Confira agora a previsão do tempo. O dia amanhece parcialmente nublado em Santos e as temperaturas ficam entre 19 e 28 graus. O mesmo cenário acontece no Guarujá, onde o sol estará presente entre nuvens ao longo do dia. A mínima será de 20 e a mínima de 29 graus. Em Cubatão, o tempo estará bom e não há previsão de chuva. As temperaturas giram entre 19 e 28 graus. Em São Vicente, o dia será ensolarado. Máxima de 19 e mínima de 28 graus. As temperaturas variam entre 20 e 29 graus em Praia Grande. O tempo será bom e com poucas nuvens. Em Mongaguá, o sábado será de sol e as temperaturas ficam entre 19 e 28 graus. Mongaguá vai precisar de 19 milhões de reais para consertar os estragos causados pela ressaca nos 10 dos 13 quilômetros da orla da praia do município. A administração vai recorrer aos governos federal e estadual. O pessoal trabalha acelerado para tirar a areia da rua. Alguns estragos já foram reparados. Na feirinha de artesanato, por exemplo, a parte que o mar levou foi aterrada. A destruição foi causada pela maior ressaca que já aconteceu em Mongaguá. Nessas imagens, dá para ter uma ideia de como foi. A água chegou com toda a força e invadiu o prédio, levando tudo o que havia pela frente, inclusive as pessoas. Estivemos no prédio atingido pelo mar e conversamos com os dois homens que estavam no portão. O seu Marcos diz que foram momentos terríveis. Na hora que eu vi a onda, só deu tempo de virar e segurar no portão. Mais nada. Realmente a onda passou, se você ver, tem um pino ali no coqueiro, ela passou daquela altura. E ela empurrou eu, o Aguinaldo, nós fomos juntos com o portão. Só que nós ficamos presos no portão. A água invadiu, estourou a porta de vidro que está aqui. E na hora que voltou, ela soltou a gente do portão. Mas aqui tomou de água, aqui ficou tudo cheio de água. Na hora o coração, a adrenalina... Disparou, disparou, porque não tinha reação, não tinha para onde você correr. Seu José é vizinho do seu Marcos e também foi vítima da ressaca. Quando olhamos, mas não deu tempo de piscar. Eu, na ida do portão, fiquei preso nele. Quando a onda entrou, saiu lá atrás do prédio e na outra rua. Pedra, cavaco e ele tentando sair. O outro dos dois saiu, um correndo para cá, outro para lá, conseguiu escapar. A minha sorte é que na volta da onda, o portão me soltou. Mas entortou tudo canto lá, deu um prejuizinho de 13 mil reais. Mongaguá tem 13 quilômetros de praia. A ressaca causou destruição em pelo menos 10 quilômetros. Ou seja, quase toda a orla aqui da cidade sofreu com a força do mar. Aqui a gente tem um exemplo do que aconteceu. Olha só essa calçada aqui. Totalmente destruída. Foi a ressaca que fez isso. Segundo a avaliação da prefeitura, vão ser necessários 19 milhões de reais para reconstruir tudo. O prefeito Márcio Melo diz que o município não tem verba para fazer todas as obras. O que está sendo feito são reparos emergenciais. Ele vai pedir ajuda ao governo federal e estadual. O orçamento de Mongaguá seria 10% do orçamento da cidade. A gente sabemos que muitas vezes o que você tem para aplicar no município, sobra 7, 8% do seu orçamento. Então 10% seria para fazer toda a orla. Se eu não tivesse mais nada dentro da cidade, ainda faltaria para poder fazer. Então a gente depende do governo federal, depende do governo estadual, depende de deputados, senadores, que já estamos entrando em contato desde quando aconteceu com vários. É o fomento da cidade, é o comércio, é aquilo que nós dependemos. Casos do novo coronavírus em ascensão em todo o país. Hospitais em colapso, mudanças de ministro. Para comentar o atual cenário da pandemia no Brasil, nós vamos conversar agora ao vivo com o médico sanitarista e santista e ex-ministro da saúde Arthur Quioro. Doutor Arthur, muito boa noite. Obrigada por aceitar nosso convite para conversar conosco aqui no Caderno Regional. Prazer estar com vocês. Doutor, queria começar conversando com o senhor o seguinte. Desde o início da pandemia, além de tentar conter a disseminação do vírus, claro, a maior preocupação era que o sistema de saúde do país entrasse em colapso. Isso já vem acontecendo, começou essa semana a acontecer em alguns estados, como a gente acompanhou o Ceará. São Paulo corre esse risco, com aumento cada vez da necessidade de ocupação dos leitos. Rio de Janeiro, existe esse medo mesmo com tudo que vem sendo feito? Infelizmente, um conjunto de medidas importantes que deveriam ter sido tomadas, a despeito de nós termos tido quase dois meses, já que o primeiro caso só foi notificado no dia 26, e nós demoramos quase 14 dias para ultrapassar os 100 casos. Então, nós tivemos dois meses e 15 dias, as autoridades sanitárias em âmbito federal não tomaram as decisões estratégicas para garantir a quantidade de testes, a quantidade de equipamentos de proteção individual, equipamentos como os ventiladores mecânicos e a expansão do número de UTIs em número adequado. Então, a gente já observa, e eu chamaria atenção em particular no Amazonas e no Amapá, agora no Ceará, são as três situações mais críticas, mas que tende a ser uma situação recorrente em muitos lugares do Brasil, caso a população não cumpra o distanciamento. E por que eu digo isso? Nós estamos nos aproximando da semana epidemiológica 17, que começa no finalzinho do mês de abril, e entre a semana 17 e 19 é que nós teremos, a estimativa de todos os sanitaristas, das próprias autoridades, a explosão do número de casos, que poderá ser maior ou menor, de acordo com o distanciamento que nós fizemos nesta semana. Portanto, a saturação, ou seja, a incapacidade dos nossos hospitais, dos nossos serviços de atender os casos graves, e particularmente nos leitos de UTI, vai depender muito da agilidade dos gestores da área da saúde, do Ministério da Saúde, de conseguir fazer esta ampliação de rede, mas também da atitude que a população adotar, reforçando as medidas e evitando as indicações de certas autoridades, que, na minha opinião, estão literalmente brincando com a vida no momento mais crítico que nós vivemos da epidemia. O senhor é a favor do isolamento horizontal? É fundamental. A experiência internacional, como eu disse, nós estamos com dois meses e meio de vantagem em relação a outros países, ou pelo menos um mês de vantagem, e nós podemos aprender com o que deu errado nos outros países e o que deu certo. Quando a gente olha para países como Portugal, como a Alemanha, como a República Tcheca, que conseguiram excelentes resultados com menor número de óbitos, com menor número de casos graves, eles conseguiram aliar duas coisas que foram fundamentais, testar, 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 e fazer um grande isolamento social, superior a 70%, 80%. Os países que relaxaram, que não adotaram medidas, como foi o caso da Espanha, da Itália, do Reino Unido, dos Estados Unidos, estão pagando um preço altíssimo, e as autoridades sanitárias tardiamente reconhecem que foram muito incompetentes no sentido de tomar essas decisões. Neste momento, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida, olhando a experiência internacional, que a Organização Mundial de Saúde tem absoluta razão quando indica que há medida mais importante para proteger a saúde das pessoas, dos trabalhadores da saúde que estão lá no fronte, e para proteger os próprios serviços de saúde, para eles não explodirem por superlotação, é a colaboração da sociedade ficando em casa, cumprindo o isolamento social e só indo para a rua aqueles profissionais de saúde, de segurança, daqueles serviços extremamente essenciais, me preocupa demais as medidas que estão sendo adotadas por prefeitos, alguns governadores, e agora, com a mudança do ministro, há nova orientação que será de alinhamento ao presidente da República, que é absolutamente equivocado, uma tragédia anunciada se for seguida pela população brasileira. Quais os impactos que o senhor acha que pode causar essa troca de ministro durante a pandemia? O Ministério da Saúde e a figura do ministro tem um papel fundamental de articular, de coordenar o esforço nacional, de integrar a ação dos municípios, dos estados, de passar uma informação segura e de dar à orientação os caminhos, providenciando, inclusive, os meios. É verdade que a gestão anterior teve muitas dificuldades e assumiu, inclusive, que não conseguiu providenciar testes, não conseguiu providenciar a ampliação do número de leitos de UTI, mas, pelo menos do ponto de vista do isolamento horizontal, tinha uma informação segura para passar para a população. O meu maior temor é que o Ministério da Saúde passe a ser um sujeito ausente, um complicador, como já é a atitude do presidente da República, e nós passaremos a depender únicamente, do esforço das ações das autoridades locais, dos prefeitos, dos governadores, dos secretários de saúde. Portanto, acho muito importante que nós compreendamos a dificuldade do momento que a gente vive. Eu insisto, a estimativa, no melhor cenário, melhor cenário desenhado, com o maior isolamento possível, ainda assim aponta para alguma coisa em torno de 44 mil óbitos no nosso país, com isolamento acima de 70%. Se nós relaxarmos, nós vamos ter muita dificuldade. Então, eu entendo que, nesse momento, apesar de não ser o ideal, é fundamental ouvir as autoridades sanitárias locais, o secretário de saúde, o prefeito, o governador, porque, infelizmente, o nosso país é um dos raríssimos países do mundo hoje que tem uma orientação equivocada por parte da presidência da República e contrária às orientações da Organização Mundial de Saúde. Lamentável. E o senhor pode fazer uma análise técnica sobre o novo ministro da Saúde, de que é um oncologista e não um especialista em saúde pública, em saúde coletiva. É pior. Ele fez uma declaração hoje que ele já não é mais médico, que ele hoje é um empresário. Isso me preocupa muito, porque o Ministério da Saúde, essa superestrutura responsável por fazer a articulação interfederativa, de atuar técnica e politicamente, não é um local para alguém sem nenhuma experiência em gestão pública, sem nenhuma experiência na administração da saúde nos municípios, nos estados, na relação com a própria gestão pública, vá lá para aprender ainda mais no momento tão grave como esse, em que o mundo e o Brasil, naturalmente, passam por esse desafio de vencer a pandemia de Covid-19. Eu considero desastrosa. Talvez tenha sido das piores possibilidades. Eu não tenho nada contra ele, especificamente. é um oncologista clínico que teve uma formação qualificada, mas que fez toda a sua trajetória, primeiro como um médico e empresário da área da saúde, e há alguns anos abandonou a sua relação com a atividade médica, com a atividade de saúde, e se transformou em alguém do mercado financeiro. Portanto, me parece que é a pessoa errada no local e no momento absolutamente errado, e isso, como eu disse, deve custar muito. Porque, vejam, não é por menos que o nome do nosso Sistema Nacional de Saúde chama SUS, ele é sistema único, porque ele exige a articulação, integração entre União, Estados e Municípios. E o ministro tem um papel fundamental, não apenas de coordenar a ação do Ministério, mas de integrar e articular para que lá na ponta, em cada um dos 5.570 municípios do Brasil, chegue um cuidado à saúde, cheguem ações de saúde pública, de prevenção, de enfrentamento à pandemia de Covid, qualificadas, seguras. E é isso exatamente que nós não temos neste momento. Doutor, existe muita expectativa e, eu diria, até esperança da população com os remédios que vêm sendo testados. Agora, o último, esse remédio que estão fazendo um grande mistério, que teria uma eficácia de 94% dos casos. O senhor acredita que sai em pouco tempo um medicamento para ajudar no tratamento da doença? Infelizmente, a ciência, ela não funciona para e passo com a nossa esperança, com os nossos desejos. Claro que eu, como todos os habitantes desse planeta, adoraria que nós encontrássemos primeiro uma vacina e que nós tivéssemos um medicamento. Mas a verdade é que a Covid-19, ela não tem medicamento específico, nós temos os antitérmicos, os analgésicos, quando necessário, os antibióticos para utilizar todo o tratamento de suporte, e não há, olha, nunca se produziu tanto conhecimento científico, as principais revistas científicas têm publicado quase que diariamente papers, novos artigos, não há nenhuma evidência segura, robusta, de que hajam medicamentos eficazes e seguros, porque não basta um medicamento funcionar, ele precisa ser profundamente seguro no uso. Então, tanto a cloroquina, a hidrocloroquina, a vitamina D, imunoterapia, corticoterapia, homeopatia, esse novo medicamento, que o ministro astronauta não quis dizer o nome, mas que é um medicamento de uso comum, a Organização Mundial de Saúde está jogando muito peso num antiviral que tem alguma característica promissora, mas nós não temos, neste momento, nenhum medicamento seguro e eficaz. A nossa, eu diria assim, com toda a segurança, a medida mais que mais pode proteger cada um de nós é ficar em casa, cuidar dos hábitos de higiene, quando precisar sair, excepcionalmente, o uso da máscara, ajudar a não saturar o sistema de saúde, mas não se aventurar na automedicação, porque, gente, medicamento é uma droga, e todos os medicamentos usados sem indicação médica, sem o devido conhecimento e segurança, eles são profundamente nocivos, causam, inclusive, a morte. O fato de um medicamento funcionar, como a gente chama na bancada, na fase 1 de pesquisa, quando ele está ali sofrendo ou modelagem ou tentando fazer atuação na placa sobre o vírus, não significa que ele terá depois eficácia no uso em seres humanos. Então, há uma grande diferença entre alguma coisa que no laboratório funciona, mas que precisará ser testada com segurança, seguindo o rigor das evidências científicas, para chegar ao ponto de dizer assim, temos um medicamento eficaz e seguro contra a COVID-19. não temos. Por isso, que eu convoco a população da Baixada, novamente, fique em casa, ajude os profissionais de saúde, ajude o SUS a cuidar de cada um de vocês. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Confirmo para o senhor que, além do nosso trabalho aqui, todos estamos indicando e sempre contribuindo dessa forma para que fiquemos em casa e para que todas as previsões e projeções ruins não aconteçam. obrigado pelos seus esclarecimentos. E a Santa Cecília TV estreia novos programas neste fim de semana. As novidades são nas áreas de música, cinema, esporte e educação. A sessão Clássicos do Cinema estreia a uma e meia da madrugada de sábado para domingo com Casa Blanca, filme ganhador dos Oscars de melhor filme, diretor e roteiro. Na madrugada de domingo para segunda, a partir da meia-noite e meia, o destaque é o filme O Grande Ditador, uma obra-prima do diretor Charlie Chaplin e seu primeiro filme falado. Na área da música, destaque para o especial da banda norueguesa A Rá, que vai ao ar a meia-noite e meia da madrugada de sábado para domingo. E amanhã, às três da tarde, o esporte ganha espaço com a exibição do documentário Santos Futebol Clube 100 Anos de Glória, uma produção da Santa Cecília TV. É um presente para você, telespectador, nesses tempos de quarentena. O Caderno Regional de hoje termina aqui. Continue com a nossa programação e participe do Jornalismo da Santa Cecília TV. Você pode mandar sua sugestão pelo telefone 982-2882-19. Um excelente fim de semana e até segunda-feira. Fique em casa. Tchau. Tchau.